Olá pessoal, bem-vindo ao canal Loucos das Plantas, eu sou Josias e a dica de hoje vai para Lírio da Paz Pessoal, seu lírio está ficando amarelo, não está florindo, está morrendo, eu tenho a solução Então já sabe, se inscreve no canal, curte, compartilha, mostra esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis E já dá aquela curtida, já esmaga esse like, já dá aquela fortalecida para o nosso canal, está certo pessoal? Então vamos lá para a dica de hoje Pessoal, dá uma olhada nesse livro, olha essa flor que bonita Está vindo mais, está vindo mais Bonito, não é pessoal? Repare que as folhas não estão secas, não estão amareladas, não estão secas Ou seja, ele está com a quantidade de proteína que ele precisa, está com a quantidade certa de nitrogênio, fósforo e potássio Certo pessoal? Então o que a gente vai fazer no seu, se o seu estiver com... Primeiro que assim, ele não gosta de sol, não gosta de sol, então ele gosta de uma meia sombra No caso meu, ele fica no banheiro, então ele pega uma certa umidade aí do banheiro pessoal Então, primeiramente, vocês não deixam ele torrando no sol E segundo, a gente vai precisar aí repor o nitrogênio, fósforo e potássio dele Está certo pessoal? Como que vocês vão repor isso? Está aqui pessoal, esterco de galinha E farinha de osso, tá? Muito simples pessoal, esterco de galinha, farinha de osso E dois litros de água Vou mostrar para vocês como que se faz, está certo? Vamos lá então Pessoal, então para repor os nutrientes do seu Lírio da Paz Vamos pegar No caso meu é pequeno, tá pessoal? Se o Lírio de vocês for grande, aí são duas colheres Eu vou usar uma colher de esterco de galinha, tá? Vou mexer Pessoal, esterco de galinha, ele é rico em nitrogênio, tá? Então aqui a gente vai repor o nitrogênio Aqui pessoal, vocês vão deixar descansando três dias, tá? Então vamos deixar descansando ele aí três dias Então, ele agora descansou três dias O que a gente vai fazer? Colocar farinha de osso, que é rica em fósforo e potássio Ó, meia colher Mexer Mexeu, mexeu Pessoal, agora essa mistura aqui você pode colocar em todas as suas plantas, tá? Pode colocar em todas as suas plantas, pra repor aí o nitrogênio, póstor e potássio de todas as suas plantas Pra elas ficarem assim, ó Não tem nada amarelado pessoal, não tem nada queimado Rio principal, explosão de flor Obviamente que eu vou colocar pouco Tá aí pessoal Uma vez a cada sete dias, tá? Aí pessoal Tá feita a mágica Pra ele ficar assim, lindão Tá pessoal, lindão Pessoal, essa foi a nossa dica de hoje Então já sabe, hein? Se inscreve no canal Curte e compartilha Pra ficar por dentro de todas as dicas Um abraço pessoal E até o próximo vídeo